Olá meninas, tudo bem? No vídeo de ontem liberei aqui no canal um vídeo tipo vlog E nesse vídeo aproveitei pra testar a base da Mari Maria Já aproveitei pra usar até pra poder sentir a base que tem essa proposta de alta cobertura Pra ver assim, o que eu ia sentir Muitas de vocês pediram pra que eu não demorasse e trouxesse logo a resenha Ontem testei mais uma vez, então nesse vídeo de hoje é a resenha definitiva Trago pra vocês então todos os detalhes da base lançamento Mari Maria Makeup Base que já pela embalagem conquista, né? Na minha opinião ela foi bem feliz na escolha porque assim, ao meu ver chama atenção, é bonita É fotogênica, embalagem fosca e lembra muito a embalagem da base da Fenty Beauty Assim como a embalagem, a caixinha também é linda Na tampinha vem a marca registrada dela e todos os produtinhos ela tem essa coroa E embaixo fica a tonalidade da base O tom que eu comprei é o nude, comprei na loja física da Sephora que fica no Barra Shop A base custa R$55,00 e foi um ponto que chamou bastante a minha atenção Assim, nunca entrei na Sephora e vi uma base por menos de cento e poucos reais Tanto é que dificilmente eu compro base importada Mas isso eu já expliquei em outros vídeos É fácil a gente discernir, separar Não é questão de ser marca X, marca Y Ou a Sephora é muito cara no Brasil Não, é um padrão Sephora é uma marca, uma loja mundial, tem no mundo inteiro Creio eu que é um preço padrão O problema do Brasil são os órgãos brasileiros Então são muitos impostos, taxas Assim como a maioria dos produtos importados Super baratinho lá fora, chega aqui uma fortuna Enfim, quando eu vi esse valor, eu achei um valor muito ok É um valor caro comparado aos baratinhos? É, ao meu ver, se comparado a produtos que vendem na Sephora É um valor mais em conta, é um valor mediano Essa base vem com 25 gramas de produto É uma quantidade pouca se comparada ao padrão Que é de 30, 35 até 40 da maioria das bases Tem uma quantidade reduzida Não sei se isso se deve à embalagem Outro diferencial dessa embalagem é que ela tem esse aplicador aqui Aplicador de gloss, aplicador de corretivo A sua base de aplicação é mais robusta do que um aplicador de corretivo tradicional É como se fosse um corretivo gigante Mas a proposta dele é de dois em um Base e o corretivo mate Sobre as informações, vem dizendo que é um produto hipoalergênico Seu fabricante é a Farma Evas A mesma é o fabricante da Tracta, TB Make É o mesmo grupo, né? Talvez esse também seja um dos motivos da base ter vindo com o valor um pouco mais em conta Se eu não me engano, a base da Bruna Tavares é 40, 45 reais Essa daqui é 10 reais a mais Porque eu nem falei o nome completo da base, né? É Velvet Skin Mari Maria Makeup E o que a marca promete? Contorna, ilumine e esconda imperfeições com a base e corretivo mate Velvet Skin Combina um acabamento aveludado e proporciona cobertura média a alta Possui longa duração e ajuda a minimizar as imperfeições Seu aplicador com ponta de esponja facilita a aplicação, permitindo a construção de camadas A Velvet Skin é formulada com controle de oleosidade e vitamina E Um potente antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce Gente, eu casei em tudo que foi canto na caixa E não vi dizendo que é pra aplicar com o pincel específico da Mari Maria Muitos meninos perguntaram sobre isso, eu li de cabo a rabo Aqui só tá dizendo, ó Modo de usar O pincel inovador permite a aplicação de linhas mais grossas Utilizando a superfície plana E também linhas mais finas Utilizando as laterais e a ponta para uma aplicação de cobertura precisa Com a ajuda de um pincel, esponja ou pontas dos dedos Comece aplicando o produto no centro do rosto e vai em direção às extremidades É isso Me corrigiu se eu estiver errada Mas eu não vi nada dizendo que é pra aplicar com o pincel dela, não Essa coleção conta com 10 cores de base Achei a variação de cores pra uma primeira coleção ok Eu fiquei bem em dúvida na hora de escolher as cores Porque eu jurava que eu ficaria assim Entre o bege médio e o bege claro Só que o vendedor já veio comentando comigo, ó Essas bases oxidam, testa bastante Eu falei, ah, que bom que ele falou, né O bege médio ficou muito escuro pro meu tom de pele E o bege claro ficou muito claro Com isso, testei por última nude e ficou perfeita Uma coisa que eu achei interessante, que eu fiquei notando Toda vez que o vendedor ia pegar a base Ele saia de perto de mim, puxava E eu percebi que a pressão é muito grande do buraquinho Na hora de tirar o aplicador e espirra a base Eu acredito que o buraco seja bem apertadinho Pra que o aplicador não saia com muito produto esturricado Eu tire bastante excesso, concentrando mais na pontinha Com isso, é bom ter cuidado Se você fosse maquiagem arrumada, principalmente com roupa clara Você afasta um pouquinho A pele tá limpa, não tô com primer nem com hidratante Hoje vai ser a primeira vez que eu vou testar só a base Sem a interferência ou aplicação de hidratante, primer Primeira puxada de produto A quantidade se concentra na ponta Mas dá pra perceber que todo aplicador fica com bastante base Daí eu vou aplicar como ela aplicou Começando aqui nessas áreas de iluminação Ó, tô com uma espinhazinha aqui Vou pegar mais um pouco Concentrar aqui em cima Tô espalhando bem todo aplicador E duas puxadas desse lado Primeiro eu vou espalhar com a esponjinha Ela tem um fundo de bege pra rosar Vou começar espalhando com a esponjinha Ela tem uma textura mais grossinha, tá? Eu sinto que mesmo com essa textura Ela espalha bem rápido com a esponjinha E me perguntaram com qual textura Eu achava que ela parecia como corretivo Eu acho sua textura muito semelhante Ao corretivo da Natura Aquarela Esse é meu ver, tá gente? Aqui é minha experiência pessoal, particular Na minha opinião, uma base de cobertura média Quem conhece Mari Maria sabe que ela adora rebocão Ela tem bastante pintinhas E sempre gostou de escondê-las De deixar bem camuflada Quando ela falou dessa base Eu pensei, gente Eu só vou comprar pra fazer resenha Porque pro meu dia a dia Morando no Rio de Janeiro Sol de 40 graus Eu não vou suportar usar uma base rebocão E no vídeo que ela mostra aplicando Eu também senti que ficou muita cobertura na pele dela Só que daí Se vocês notarem Ela tira o pumpzinho várias vezes Eu contei, foram sete vezes que ela tirou Então assim Ela passou bastante base Isso aqui pra mim já seria o suficiente A minha pele não tá totalmente coberta Eu vejo as pintinhas Algumas veias Mas ela tá uniforme Ela não tá tão leve E também não tá tão pesada Mas perceba também que ela tá bem uniforme No toque Você sente algo de fato Aveludado É uma base mate De cobertura sequinha Mas eu sinto que ela vai ficando Mais seca com o tempo Pra atingir uma alta cobertura Acredito que Precise de mais camadas Aí ó Vai gastando mais produto E por mais que não tenha sido tão caro Mas é relativamente um valor Eu vou economizar Na minha opinião Se for pra usar como base de alta cobertura Tu vai perder a base rapidinho Porque tu imagina Cada pump Tu tem que tirar de cinco A sete Então aqui ó Total de quatro retiradas O que vocês acharam? A cobertura fica mais pra alta E o que me chama mais atenção É essa questão visual Que ela marca as linhas Ela é sequinha Ao mesmo tempo Eu me olho no espelho Eu tô vendo aqui na câmera Ela passa um toque mais aveludado Dá uma uniformizada bonita Deixa marcada Ao mesmo tempo Deixa aveludada Na região dos olhos Não tem jeito Pra não acumular Insistir várias vezes assim Com a esponjinha E sei lá Com pó Agora a evidenciada nas linhas A minha é inevitável Eu tô com 35 É daí pra pior Se não tratar Se não passar o hidratante Não cuidar Realmente Ela só na base Fica bem feinha aqui Bem claro que é só na base No dia a dia A gente aplica um hidratante Um primer antes Então é uma base Que dá pra você controlar a cobertura Mas eu classificaria como média Agora como corretivo Inclusive é uma das formas Que eu mais utilizo corretivo É assim ó Sem base Vou dar uma camuflada na espinha Que surgiu aqui do nada E vou espalhar com um pincelzinho Esse daqui é o 3D HD Kabuki Da Ruby Rose Vou dar uma batidinha assim A espinha Ela já dá uma camuflada Como ela tem essa textura O ideal eu acho que seria assim né Dando batidinhas E depois dar aquela lustrada Eu acho até que um pump Foi muito produto Pra usar como corretivo Porque olha só Eu tiraria o excesso Do aplicador Pra economizar Gostei da aplicação com pincel Não arranhou Não marcou Espalhou rápido A única diferença Que eu tô sentindo É que com o pincel O acabamento da base Do corretivo Fica mais com aspecto De pó Sabe? De secão Sentir que deu até Uma evidenciada Nos poros É como se o produto Tivesse acumulado Em algumas partes Enquanto eu marcar as linhas Conforme o tempo passa Vai mexendo A pele E ela vai aparentando Mais enrugada Acumula também um pouco Gente sinceramente Eu já falei isso em outros vídeos Base de média Pra alta cobertura Eu não espero Que não marque as linhas não A textura interfere muito É um detalhe que vale ressaltar É bom que vocês saibam Que é uma característica Dessa base Mas eu Rita Sempre que vou comprar Uma base Que tenha proposta de base Média pra alta cobertura Já vou ciente Vai marcar Lógico que algumas mais Outras menos Agora eu vou fazer dois testes Que se eu não fizer É como se eu não tivesse feito Resenha nenhuma Sempre tem alguém Pra encrespar Tô com o papel higiênico Aqui limpinho E a gente vai conferir Se ela transfere ou não Vou começar por essa parte aqui Que tá mais pesadinha Ao meu ver Já deu tempo de secar, né? O papel tá limpinho Nada Vai dar pra ver aí Vou de novo O papel chega até, ó A grudar um pouco Mais Tá vendo? Nada E eu vou testar tudo desse lado Porque é a parte Que tá com mais produto, tá? Acho que é melhor Gente E eu vou sair daqui a pouco Botei a blusa Vou sair toda molhada Acho que deu, né? Olha isso, gente Olha a água como que tá Tá até ruim pra descer Primeira vez que eu vejo isso Que a água fica depositada Ó Agora sim Nada A água tá saindo, ó Limpa Eu já testei Posso afirmar pra vocês Que de fato é uma base Que precisa de um cuidado Redobrado pra remover Não um cuidado Mas uma tensão a mais Pra poder remover Tentei remover com a água micelar E ela não conseguiu tirar fundo Deixou bastante base Aí eu tive que remover Com o Demaclant Bifásico Que daí sim Atuou melhor Mas independente disso Finalizo lavando o rosto Com sabonete facial Pra remover bem Ao toque A pele ainda tá com aspecto Aveludado E bem sequinha Já testei a duração dela Por algumas horas Mostrei pra vocês No último vídeo E daí eu percebi Que saiu mais na zona T Tava um dia ensolarado Eu passo muito a mão Quando eu tô suando Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Mais uma vez a atuação Agora são 10h15 Eu vou sair não desse jeito Eu vou fazer uma maquiagem Basiquinha Até porque Dificilmente alguém sai só de base, né? Make bem basiquinha mesmo E vou usar o batom dela Que também comprei no mesmo dia Agora que eu reparei Eu botei o espelho bem na minha cara E eu vi que tá uma marquinha branca Aqui no meu lábio E isso, gente É hidratante labial Eu tô passando a toda hora Porque o meu lábio tá ressecado E eu não tinha reparado Eu falei Meu Deus Agora que eu vi Já gravei o vídeo quase todo Mas voltando Eu não sei se é porque Eu sou apaixonada por nude Mas eu amei essas embalagens Tanto do batom Quanto da base O batom tem embalagem também Bem pequena Contém 4ml de produto E das cores disponíveis Não adianta, gente Eu sempre vou pro nude Eu comprei a cor Ash Que é um tom de nude Mais clarinho Com fundo levemente Assim, mais puxado pro laranjinha Bem nessa caixinha Que é o batom líquido Mari Maria Possui cores intensas Textura veludada E alta pigmentação Sua fórmula hipoalergênica É leve E proporciona um acabamento mate Que dura o dia todo Sem tirar o conforto dos lábios E sem transferir Esse batom custou R$29 Um valor em conta Se for analisar a questão De estar vendendo na Sephora E pelo valor dos batons da Tracta Em parceria com blogueiras Ter mais ou menos Essa faixa de preço Um aplicadorzinho de gloss Bonitinho A textura dele É muito levinha Como eu falei pra vocês É um nude mais pro laranjinha E ele fica bem mate Bem sequinho Também usei no último vídeo Vocês conferiram Fiquei uma tarde inteira com ele A sensação inicial É de batom bem confortável Mas com o passar do tempo Fui sentindo que ele Fica mais seco Assim, marca um pouquinho Mais os lábios E no dia que eu testei Ele durou um tempo mediano Não durou o dia inteiro Agora já secou Dá pra vocês verem melhor O acabamento E esse foi o tom Que eu mais gostei Mantive desse lado aqui Como base Com aquela quantidade Que eu mostrei E aqui como corretivo Aqui naturalmente A cobertura tá um pouco maior Tá mais uniforme Não que aqui não esteja E desse lado também Agora eu vejo Que está marcando mais as linhas Ao meu ver Isso se deve A questão da quantidade Aqui no bigote inês Tá mais marcado que desse lado O que eu acho interessante Nessa base Eu, como uma pessoa Que não gosto de base reboco Base de alta cobertura É que ela mesmo Tendo essa proposta De base de média Pra alta cobertura Ou reboco Não sinto desconfortável Na minha pele Então isso foi um ponto Assim que eu gostei Lógico que se você aplicar A quantidade Que ela aplica Eu acho que você Vai sentir um incômodo sim Mas ao meu ver Uma quantidade suficiente Até pra não perder A base muito rápido Essa sim Me proporcionou Uma cobertura suficiente Eu tô dizendo A minha experiência A partir do meu ponto de vista A partir do meu teste A partir da forma Na qual eu uso Daí, ó Linhas evidenciadas Acúmula de base Desse lado que eu apliquei menos E usei só como corretivo Tá marcado Mas não tá tão acumulado Acredito que a grande maioria Não esteja acostumada Com base Com esse aplicador É o primeiro que eu vou usar Pra mim Que gosto de corretivo Eu uso mais corretivo Que base É mesmo que ter Um corretivo full size Um corretivo grandão Vai ser o meu corretivão Do momento Então é isso Eu vou sair Pra resolver algumas coisas E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês A atuação E hoje tá um sol daqueles Ó, já estamos algumas horas Gosta mais de rebocão Gosto Deixe bem clara Exatamente E agora são apenas 11h59 Minha noite E hoje eu rodei E andei demais Encontrei minha mãe Minha irmã A gente foi em vários locais O que eu não mais notei Durante o dia Até olhando no espelho Assim de vez em quando Foi a questão mesmo De marcar as linhas Lembrando que eu não selei com pó Não apliquei hidratante Não apliquei prime Testando a base Assim, na real No e crua na pele Ela sai mais de fato Na zona T Eu percebi que hoje Saiu mais no queixo No nariz Até que ela se manteve Deixa eu pegar uma espelha aqui No nariz saiu bem pouco Foi mais aqui na parte do queixo mesmo E é isso Já tinha testado antes Hoje foi mais uma vez Esse dia com ela Botando a prova Espero que eu tenha tirado Todas as dúvidas de vocês E esclarecido Através da minha experiência Se você já testou Já teve sua experiência Compartilha aqui com a gente Que vai ser super importante Assim a gente analisa melhor O resultado em outras peles Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau